Oi gente, boa noite Mário Gasparelli chegando aqui mais uma vez Diretamente da nossa IDC Hoje você vai visitar junto comigo A nossa Secretaria de Educação Linda de se ver Toda ornamentada Já mostrei aí as praças, a IDC como está E agora nós vamos dar aqui uma volta Por a nossa Secretaria de Educação O Poder Público deu uma reformada Ainda está nos trabalhos E a nossa Secretaria de Educação está muito linda Dá uma passeada aqui, aqui sempre tem um vigilante Mas o Poder Público resolveu deixar aqui Para quem quiser visitar Acabou de chover aqui na nossa IDC Por isso aqui está vazio Eu não poderia deixar quem está comigo aí Desinformado Resolvi dar essa passeada aí Junto com vocês Ali é o Ponto de Cultura Ali é a Secretaria Municipal de Educação Aproveitando mais uma vez aí Agradecendo todos os meus inscritos Aquele meu muito obrigado Por me acompanhar no meu canal E a nossa IDC Neste Natal Está simplesmente linda E maravilhosa Olha aí Você aí do outro lado da tela Dando esse passeio aí Junto comigo Aqui na nossa querida IDC Secretaria aqui tem uma área muito extensa E está assim Muito linda mesmo Olha aí Secretaria Municipal de Educação de IDC IDC aí Muito bem cuidada Pelo Poder Público de IDC Todo Natal Tem um grande desagno aqui Que está fazendo essa ornamentação Em IDC É o desagno de Jássio Um cara aí muito inteligente Que está aqui na nossa IDC Dando esse brilho Para a nossa cidade No Natal E em qualquer evento que a Prefeitura faz Que o Poder Público faz O nosso amigo está presente Olha que lindo aí gente Show Muito verde Tudo na graminha Ali é o núcleo De acompanhamento De educação Olha que lindo aí A nossa Secretaria de Educação Aqui de IDC Noite muito linda Maravilhosa Tranquila A poucos instantes Estava chovendo muito Aqui na nossa cidade Mas a chuva Deu uma trégua E eu estou chegando aí Para mostrar para vocês Como a nossa IDC está linda Olha aqui Vou entrar aqui em um corredor Muito lindo Simplesmente Está de arrasar Está ali Dá um zoom aqui Para vocês verem Nossa IDC Eu amo IDC Nós amamos a nossa cidade Com certeza Olha que lindo aqui gente Quem quiser vir tirar sua selfie Quando parar de chover Parou Mas amanhã é sábado Com certeza A turma estará por aqui Fazendo a sua selfie Aqui na nossa IDC Aqui na nossa IDC Lindo 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 Show Olha ali Essa bicicleta aqui Toda enfeitada Muito linda Show É isso aí Pedindo a você Que ainda não está inscrito No meu canal Se inscrevam Tenha aquele like E ative o sininho De notificação Estou sempre por aqui Levando aí Até vocês Novidades Da nossa IDC Da nossa Bahia Simplesmente Lindo E maravilhoso A nossa Secretaria De Educação E a nossa IDC Passeio aqui Por completo O nosso amigo ali Vigilantes Está ali Mas a gente é bem conhecido Aqui na cidade Graças a Deus E nós estamos por aqui Olha que lindo aí Tudo no verdinho Isso aqui É a nossa IDC Na Bahia Outra bicicletinha Fazendo um enfeito Olha que lindo Ali tem o nosso carro De voo Vamos dar uma aproximada Ali no nosso carro De voo também Todo enfeitado Show Viu Perfeito É isso aí gente Olha como está lindo Simplesmente A nossa IDC Todo Natal É assim Por isso que eu sempre falo Chegue para cá Você também Passar o seu Natal Aqui na nossa IDC Na nossa Bahia Passando aqui Na nossa Secretaria Da Educação Finalizando aqui Nesse belo carro De voo E nesse nome aqui Que tem em todas As praças de IDC Eu amo IDC Você que me acompanhou Até aqui Aquele meu muito obrigado Tenham todos Uma excelente noite E fiquem todos Com o nosso maravilhoso Deus Até nosso próximo trabalho Feliz Natal Para todos Antecipado Todos que me acompanham Aqueles que vão chegar Feliz Natal E próspero ano novo De todo o coração Para você que está me assistindo Aquele meu grande abraço Valeu Valeu